Pois Luzia das de Luís de Camões, narração Vanessa Fontana Eu que bem mal cuidava quem é feito Se pudesse o que meu peito me pedia Que sempre grandes coisas deste jeito Pra sago coração me prometia Não sei por que razão, por que respeito Ou por que bom sinal quem me ensevia Me ponho em clinto rei nas mãos a chave Deste cometimento grande e grave E com rogo e palavras amorosas Que é um mando nos reis que a mais obriga Me diz as coisas árduas e lustrosas Se alcançam com trabalho e com fadiga Faz as pessoas altas e famosas A vida que se perde e que periga Que quando ao medo infame não se rende Então ser menos dura mais se estende